Música Oi, eu sou a Natalena A gente está na estreia do Nuvem de Lágrimas Na estreia para convidados E está essa loucura aqui E o Nuvem de Lágrimas é uma união De um musical com canções de Chitãozinho Chororó Com uma adaptação de orgulho e preconceito Que eu concebi e transpus para o interior do Brasil No caso, no interior de São Paulo O Nuvem de Lágrimas, então, conta essa história de amor Entre a Beth e o Darcy Que são pessoas de níveis sociais diferentes Que têm a paixão pela música Mas eles não vão se entregar ao amor Porque eles têm, enfim, ideias preconcebidas A respeito do que eles são, do que eles representam Essa é a linha geral E o que conta a história são as canções de Chitãozinho Chororó Vem ver Nuvem de Lágrimas É de quinta a domingo aqui no Teatro Bradesco Tá lindo Vocês vão se apaixonar Queria convidar todos para ver esse estilo musical Nuvem de Lágrimas aqui no Teatro Bradesco A partir do dia 5 de novembro De quinta a domingo até o dia 20 de dezembro Vem a todos que vocês vão gostar Vai, 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 vai Adeus amigos A gente faz a gente uma fechão De vocês um coração Vai, 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 vai Vamos sorrir Vamos dar um prazer E vamos dar um prazer A gente vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou estar com vocês A gente vai, vai, vai São A CIDADE NO BRASIL